A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, suspendeu a nova tabela de fretes. Uma reunião com representantes dos caminhoneiros está prevista para amanhã. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. A decisão de suspender a nova tabela de frete foi tomada durante reunião extraordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Com isso, continua valendo a tabela anterior, que foi editada em maio do ano passado, e essa decisão foi tomada a pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Segundo ele, não houve consenso nessa tabela e o governo vai buscar maior negociação para editar uma nova norma. É a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar, aí está se tiver o pessoal confortável. E eu vou acompanhar agora mais de perto essa tratativa, essa negociação, para não ter o problema que teve agora. Então, nós estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema.